Nos sentimos muito honrados de receber todas as delegações aqui do clube. Tomara que o vento não esteja muito louco, rondando muito, seja mais persistente e vamos ver se vai dar uma boa regata agora. Música Tudo pode acontecer aqui, né? O campeonato ainda está muito em aberto, duas regatas, muito difícil, todo mundo tem chance. Até o final, todo ponto é ponto. Música Música